Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Python e nessa aula teve um pedido especial da galera que pediu nos comentários que foi para eu dar zoom aqui nessa parte de codificação da nossa IDEA do PyCharm para quem estiver vendo em telefones ficarem mais fáceis de ver então a pedido deles eu dei um zoom a mais e me mandem um feedback embaixo se tiver muito zoom, se vocês quiserem que eu reduza o zoom é só vocês pedirem que eu vou estar ajeitando na próxima videoaula os conteúdos que a gente vai ver, a gente vai trabalhar com strings tanto maiúscula, minúscula e como deixar a primeira letra da nossa string maiúscula a gente vai ver a parte de tabulação a gente vai aprender uma nova função que é a função len e vamos aprender a remover espaços tanto do lado direito, esquerdo e de ambos os lados direito e esquerdo então vamos para o nosso módulo prático vamos para o nosso terminal como a gente tem de costume, fazer a prática depois a gente vai criar os nossos arquivinhos de consulta de código e vamos voltar bem aqui a primeira parte a gente vai aprender como deixar a primeira letra da nossa variável maiúscula vamos criar uma variável chamada nome nome, nome é igual a Luiz Gustavo vamos deixar sem espaço Luiz Gustavo agora a gente vai dar um print nessa variável print, nome como vocês podem ver, printou tudo minúsculo como eu digitei aqui, tudo minúsculo agora a gente vai utilizar a nossa função titler onde a gente vai deixar a primeira letra da nossa variável maiúscula então como é que a gente faz isso? a gente utiliza o ponto e o método esse método aqui a gente vai aprendendo no decorrer dos nossos cursos ou se você ver uma biblioteca você vai aprender a chamar ela dentro de uma variável então vamos botar em prática aí a gente trouxe essa variável nome e agora a gente vai atribuir o método titler nela então, nome.titler abre e fecha parêntese titler como vocês podem ver o Luiz e o Gustavo ficaram maiúsculo e o underscore como se fosse um espaço aqui entre eles agora se a gente fizer assim nome é igual a Joana opa Jo Ana teclamos enter e chamamos novamente o método titler como vocês podem ver o nosso Joana teve a nossa primeira letra maiúsculo então a função titler ela é responsável por deixar a primeira letra da nossa string maiúsculo agora a gente vai ver a opção ooper essa opção ooper vai ser para deixar a string completamente maiúscula então vamos chamar esse método name opa nome print print nome nome ponto ooper lower como vocês podem ver ele deixou todas as letras maiúsculas então a gente vai atribuir o método ooper em uma variável quando a gente quiser que a gente deixe todas as letras dos caracteres em maiúsculo e se a gente quiser deixar todas em minúsculo a gente vai utilizar a opção lower então a gente vai nome ponto lower como vocês podem ver a nossa função lower onde eu deixei aqui em cima nosso roteiro ele deixou todas as letras minúsculas agora como é que eu faço para criar a parte de concatenação onde a gente vai juntar um texto mais um texto ou print variável 1 mais variável 2 como é que a gente faz isso? então vamos criar uma variável chamado nome é igual a luz que é o meu nome vamos teclar enter sobre nome é igual Gustavo teclamos enter e vamos dar um print nome Luiz print sobre underline nome Gustavo mas como é que eu faço? eu quero juntar essas duas variáveis como que eu posso juntar elas para elas aparecerem no mesmo print ou na mesma variável? simples galera a gente vai fazer o seguinte vamos criar uma variável chamado total por exemplo ou tipo nome completo como a gente está trabalhando com nome então nome underline completo é igual a nome mais sobre underline nome agora vamos tentar fazer essa parte na prática para ver como é que funciona como vocês podem ver a nossa variável nome está atribuindo o valor Luiz e a variável sobrenome está atribuindo o valor Gustavo a gente fez o print aqui da nossa variável nome Luiz print da sobrenome Gustavo e agora a gente vai fazer a concatenação que vai ser juntar essas duas variáveis em uma variável só a gente vai utilizar o método de variável opa nome underline completo igual a nome mais sobre underline nome como vocês podem ver eu vou estar explicando linha passo por passo do que eu acabei de escrever a nossa variável nome ela está responsável por atribuir a variável nome mais o sobrenome então ele vai juntar a variável nome mais a sobrenome e vai armazenar o valor delas duas na nossa nome completo na nossa variável então vamos testar print abre fecha parêntese nome underline completo como vocês podem ver Luiz Gustavo ele juntou as duas variáveis mas você está falando assim Dark ele juntou as duas variáveis eu não queria que ele juntasse essas duas variáveis teria como na hora que eu for fazer a concatenação criar a junção das variáveis ele ter um espaço? sim teria como é que eu faço isso? aí a gente vai fazer nome underline completo é igual a nome aí a gente vai atribuir o valor do mais e a gente vai abrir as nossas aspas essas aspas aqui galera não importa se ela é maiúscula ou se ela é dupla ou se ela é simples então a gente abre aspas fecha aspas não esquece que a gente tem que ter um espaço aqui entre elas e colocamos um mais e vamos colocar a nossa outra variável sobre opa sobre underline nome vamos teclar um enter e vamos explicar o que que essa linha de código faz como eu acabei de falar na linha de cima ele atribuiu a variável nome ao nome completo mas o que que significa isso da arc? o mais espaço aspas duplas espaço aspas duplas mais essa linha galera ela é responsável por atribuir um espaço então a gente utilizou o caractere mais pra somar o espaço aí ele vai somar de novo a variável então ele vai atribuir a variável atribuir espaço e atribuir a nova variável vamos colocar um print pra ficar mais fácil o compreendimento de vocês nome underline completo como vocês podem ver ele atribuiu esse espaço nessa quando a gente tinha feito print sem utilizar o mais abre aspas fecha aspas mais você viu que ele juntou literalmente as duas variáveis quando a gente já atribui esse espaço quer dizer que a gente quer ter um espaço entre as variáveis então vamos testar mais uma vez pra fixar o nosso conteúdo vamos criar uma variável chamada nome dois é igual a lua vamos teclar enter sobre underline nome é igual a ap e vamos colocar nix é igual a não vamos teclar ap como vocês viram a gente tem três variáveis a gente tem a variável nome a gente tem a variável sobrenome e a gente tem a variável nick agora como é que a gente pode utilizar pra printar essas três essas três variáveis de uma vez só vamos criar uma variável chamada total é igual ao vamos abrir um espaço onde eu quero colocar um texto vamos ter um texto não só espaço nome dois pontos vamos fechar aqui atribuiu o valor de mais vamos colocar a variável nome dois e vamos fechar vamos dar um print total como vocês podem ver ele atribuiu o nome ele atribuiu além de eu poder colocar um espaço eu coloquei uma string eu coloquei um texto dentro dele e atribuiu a variável total então print total é igual nome Luan agora a gente vai utilizar essas duas outras variáveis que é a sobrenome ap mais o nick então vamos colocar total é igual a nome dois pontos mais nome dois mais abre vamos colocar sobre the line nome opa sobrenome dois pontos espaço mais sobre the line nome espaço vamos colocar o mais novamente espaço aspas duplas vamos colocar vamos colocar nick dois pontos fecha mais a variável nick agora vamos dar um print total como vocês podem ver ele atribuiu tudo junto então nome é igual Luan sobrenome é igual ap nick é igual anon agora a gente vai atribuir um espaço entre as variáveis como é que eu faço isso dar vamos limpar aqui que está poluído vamos voltar a nossa variável total é igual a nome o que a gente pode fazer aqui a gente pode atribuir mais um mais dar um espaço e colocar aspas essas aspas que eu coloquei aqui vai servir para dar um espaço na nossa variável então se a gente clicar enter e dar um print total vocês podem ver que o nome recebeu um espaço esse espaço que é referente a essas aspas que eu coloquei aqui lembrando que para você colocar o espaço você vai ter que colocar a variável mais o sinal de mais abre aspas espaço ou a string que você quiser colocar no caso o texto fecha aspas mais e a próxima variável beleza esse é o método de concatenação agora vamos deixar essa nossa variável total funcionando corretamente vamos voltar aqui vamos ter o nosso código beleza aí a gente vem aqui atribui a nossa opa vem aqui quer dizer e aí a gente coloca o nosso espaço como vocês podem ver há o espaço aqui opa há o nosso espaço aqui e vamos teclar enter agora nós vamos dar um print total como vocês podem ver o nome é igual a Luan sobrenome é igual a P e o nick é igual a Anon a gente fez a concatenação de várias variáveis e aprendemos utilizar o espaço e string armazenando em uma variável só beleza agora a gente vai aprender a função de tabulação para que serve essa função de tabulação galera vocês viram que a nossa que o nosso print total ficou tudo reto Luan tal sobrenome tal nick tal a gente vai aprender primeiro a barra N a barra N ela serve para quebra de linha quebra de linha vamos colocar em prática vamos vir aqui no nome nesse espaço vamos atribuir a barra inversa mais o N vamos teclar o enter e vamos dar um print espaço abre fecha de cochetes total como vocês podem ver houve uma quebra de linha e um espaço esse espaço que eu atribuí aqui ele foi atribuído no sobrenome que no caso é esse espaço aqui agora vamos corrigir esse nosso tipo de erro de programação a gente vai voltar na nossa variável vai colocar abre aspas barra N fecha aspas sem espaço porque você viu se eu colocar um espaço a mais vai atribuir um espaço a mais então eu tenho que tomar cuidado na hora que eu for atribuir o meu código na hora de fazer a nossa tabulação então vamos teclar enter e vamos colocar print espaço total agora vocês viram que ele quebrou a linha e desceu aqui para a próxima linha e continuou agora a gente vai fazer um barra N em todas então a gente vai descer aqui como vocês podem ver o barra N foi atribuído após a nossa string mais a variável vamos fazer a mesma coisa aqui sobrenome mais nome barra N vamos teclar o enter e vamos dar um print total como vocês podem ver houve a quebradinha onde o nome é Luan o sobrenome é AP e o nosso nick é a não agora a gente vai utilizar o barra T que ele vai dar um espaço galera foi mal é por causa que chegaram os parentes meus aqui em casa e eu tive que parar a gravação então vamos voltar a nossa videoaula onde eu estava falando aqui sobre as tabulações de barra N vamos vamos ver como a gente utiliza para a gente fazer uma quebrar a barra e dando espaço como é que seria esse quebrar a barra utilizando o barra T agora se a gente clicar digitar print total vocês podem ver o que aconteceu quebrada de linha quebra de linha quebra de linha agora a gente vai utilizar o barra T então vamos voltar na nossa variável principal aqui em cima vamos adicionar a variável barra T barra T ctrl T vou teclar enter print total como vocês viram ele deu um espaço aqui na variável luan então vamos deixar esse código um pouco mais bonito assim como a gente se fala eu vou estar explicando para vocês sobre o Zen Python nas próximas videoaulas que é a filosofia de desenvolvimento do Python então a gente vai voltar aqui no nome a gente vai apagar vamos atribuir outra string e vamos colocar assim dados dois pontos mais para atribuir vamos colocar opa uma string dentro desse mais vamos colocar aqui vamos colocar um barra contra T e vamos colocar um barra N bem aqui para dar quebra de linha então vamos dar um barra N teclar enter e vamos digitar print total como vocês podem ver houve o espaçamento em barra dados e ele quebrou então o que você acha da gente deixar esse barra dados aqui e estufar o nome o sobrenome e o nick então vamos voltar na nossa variável vamos apagar esse ctrl T aqui vamos na nossa variável nome atribuir o ctrl T na nossa variável sobrenome ctrl T e na nossa variável nick ctrl T teclar enter e vamos dar um print total como vocês podem ver já ficou bem mais organizada a nossa tabulação então ficou dados dois pontos nome Luan sobrenome ap e nick anon beleza agora a gente vai utilizar a nossa função len o que a função len faz a função len ela é responsável por você contar quantos caracteres há dentro de um string por exemplo vamos colocar nome igual abre aspas Luiz Luiz agora vamos criar outra variável chamada nome dois é igual espaço Luiz e vamos criar uma variável chamada nome três é igual Luiz como vocês podem ver a nossa primeira variável nome ela não tem nenhum espaço e é apenas abre aspas Luiz fecha aspas no nome dois ela é abre aspas espaço como vocês podem ver que tem um espaço Luiz fecha aspas nossa variável três é igual a Luiz espaço fecha aspas são três variáveis diferentes não pelo caso de eu ter atribuído nomes diferentes a elas mas porque eu coloquei o espaço agora vamos utilizar a nossa função len para contar os caracteres então vamos colocar len vamos chamar a nossa função len abre os colchetes fecha os colchetes vamos colocar a nossa variável nome como vocês podem ver ele contou quatro beleza vamos contar então Luiz um dois três quatro quatro caracteres armazenados na variável nome agora vamos voltar aqui na parte nome dois e vamos dar um len len nome dois vocês podem ver que ele contou cinco caracteres mas o dark como vocês podem ver é o mesmo nome porque que está dando cinco caracteres simples galera por causa que ele interpreta o espaço como uma variável então mesmo se eu atribuir um número e comparar as variáveis elas vão ser diferentes porque se eu colocar um espaço e salvar vai ser diferente então vocês tem que ter cuidado quando vocês futuramente o nosso código ficar um pouco mais complexo quando você for atribuir um input que eu vou estar mostrando para vocês daqui uns quatro a cinco vídeos de como atribuir valor colocar o usuário para atribuir o valor vocês vão ver que com espaço e sem espaço faz diferença na hora da comparação das variáveis então galera vamos aprender a remover os espaços e vamos contar utilizando a função len para validar então vamos descer aqui para a última parte da nossa videoaula removendo espaços vamos criar uma variável chamada nome nome é igual espaço colchetes nossa desculpa aspas dark espaço aspas tecla enter a gente vai chamar a função rstrip onde ela é responsável pelo lado direito e a lstrip é responsável pelo lado esquerdo lado esquerdo e a nossa função strip é responsável por todos os lados então ambos os lados então ambos os lados e tecla enter então vamos testar na prática a parte da função dsa ponto rs strip lado direito a gente acabou de atribuir na nossa variável nome a a string dark com espaço no lado direito então vamos utilizar o rs strip para remover remover esse espaço então print vamos colocar len nome é igual a 5 print len é igual a nome ponto rs trip como vocês podem ver ele contou como 4 caracteres mas como assim dar que tanto de sinal é escrito que você colocou dentro do print simples galera eu chamei a função do print então eu abri parêntese e fechei parêntese eu chamei a função len para acaso contar quantos caracteres e passei para ele contar quantos caracteres a variável nome onde a variável nome teve o valor atribuído de dar mais espaço fecha então eu passei a variável com o método rs strip esse rs strip ele é responsável para remover do lado direito o espaçamento em branco que a gente não vai utilizar na nossa variável agora vamos aprender a utilizar do lado esquerdo onde a gente vai utilizar nome é igual espaço dart fecha agora a gente vai fazer o mesmo processo print abre fecha parêntese chama o método len chama a variável que a gente quer printar nome ponto l ls trip e fecha e teclamos enter como vocês podem ver ele colocou como 4 por que? porque ele removeu esse espaço agora se eu fazer um print len nome só para vocês validarem o que eu estou falando ele vai dar como 5 então print len nome teclou enter vocês viram que ele acabou de mostrar 5 então ele contou 5 caracteres 1 2 3 4 5 caracteres agora vamos se mover de ambos os lados utilizando o s strip onde a gente vai utilizar a variável nome é igual espaço da arte espaço fecha tecla enter chama a função len para contar quantos caracteres nome como vocês podem ver deu 6 caracteres 1 espaço de cada lado contando 2 mais as 4 variáveis 4 5 6 no caso as 4 stringas as 4 letras e agora a gente vai fazer o seguinte vamos chamar a função sstrip para a gente remover ambos os espaços então a gente vai colocar um print abre fecha len abre fecha chamamos a nossa variável nome ponto s trip fecha e tecla enter como vocês viram a sstrip ela é responsável por remover ambos os espaços como vocês viram aqui primeiramente eu dei um len para contar quantos caracteres tinha armazenado dentro da nossa variável nome ele contou 6 aí a partir que eu utilizei o método nome ponto sstrip ele nos retornou 4 então ele removeu esse espaço que tinha então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje e eu peço desculpa pela interrupção que eu tive que parar a nossa videoaula porque chegaram uns parentes meus aqui em casa qualquer feedback positivo ou negativo e sugestões de videoaula por favor comente logo abaixo tenha um bom dia uma boa tarde e uma boa noite tchau do seu amigo Dark